Bom, entender as definições de frações em peneiras é fundamental tanto para realizar corretamente balanços de massa envolvendo peneiras, quanto para interpretar corretamente o perfil granulométrico de um determinado material particulado. As frações são determinadas após a realização da análise granulométrica. Essa análise consiste em agrupar peneiras, previamente pesadas, de modo que sobre uma peneira esteja outra com malhas de aberturas maiores. Para essa análise, a base da série de peneiras é composta por uma peneira cega, chamada de fundo. É o fundo que irá reter todas as partículas menores que as aberturas das malhas das peneiras anteriores. Essas peneiras são submetidas à vibração por um tempo determinado e, ao final do processo, as peneiras são pesadas novamente para determinar a massa retida em cada peneira. Existem três tipos de frações de partículas em peneiras. Temos a fração retido, que é a fração de partículas que ficam retidas em uma peneira. Temos a fração retido acumulado, que é a soma das frações retidas em cada peneira, ou seja, é uma fração cumulativa. E temos também a fração passante, que é a fração da massa de material que passa pelas peneiras e que também é cumulativa. Uma fração sempre será uma relação entre uma parcela do todo e o todo. No caso da fração retido, é a relação entre a massa de material que fica retido na peneira e a massa total alimentada no sistema de peneiras. Então, para cada peneira, teremos uma fração retido. Xr1, Xr2 e assim sucessivamente. Para a fração retido acumulado, a gente pode determinar o valor de duas maneiras. Pode ser através do somatório de cada fração retido ou pela relação entre o somatório das massas que ficaram retidas nas peneiras, mas da peneira considerada para cima. Por exemplo, se considerarmos aqui o jogo de peneiras da figura 4, se alimentarmos a peneira mesh 8 com 1 kg de particulado, qual será a fração retido acumulado da peneira mesh 14? Para essa peneira, XrA será a soma das massas que ficaram retidas nas peneiras mesh 14, mesh 10 e mesh 8. Tudo isso dividido pela massa total alimentada, que no caso corresponde a mil gramas para esse exemplo. A fração passante também pode ser determinada com base nas massas ou pela diferença entre frações, que seriam as equações 3 e 4 respectivamente. Como agora queremos a fração passante, agora a gente vai precisar considerar a massa de material que passou pela peneira. Retomando aqui o caso da peneira mesh 14, a massa que passa por essa peneira é tudo que está abaixo da peneira mesh 14, ou seja, aqui nesse caso, 450 gramas, tudo isso dividido por mil. Se conhecemos a fração retido da peneira considerada e a fração passante da peneira anterior, que nesse caso seria a peneira mesh 10, a fração passante será a diferença entre esses dois valores. Em alternativa, se a gente conhece a fração retido acumulado da peneira, que nesse caso seria da peneira 14, a gente poderia obter a fração passante diretamente pela diferença 1 menos essa fração, já que a soma de fração retido acumulado e fração passante tem que ser igual a 1. Aí eu coloco como observação importante que xr mais xp não necessariamente será igual a 1, porque xr não é uma fração cumulativa. Então, a soma de xr e xp será igual a 1 apenas na primeira peneira, porque na primeira peneira xr vai ser igual a xra, já que não teremos material retido acima dessa peneira. Definidas as frações, podemos agora discutir sobre distribuição granulométrica, que é realizada a partir de uma análise granulométrica. A análise granulométrica consiste em classificar um conjunto de partículas baseado na distribuição por tamanhos. Importante ressaltar que deve-se evitar realizar a análise granulométrica para partículas muito finas. Então, para partículas abaixo de 76 micrômetros, já podemos ter distorção dos resultados por conta da aglomeração das partículas entre si. Porque a gente vai estar considerando um agrupamento de partículas que não necessariamente vai apresentar aquela dimensão caracterizada, mas aquelas partículas que aparentemente apresentam diâmetros maiores só apresentam esses diâmetros porque estão aglomeradas. Inclusive, sempre que possível, é interessante submeter o material à secagem antes de iniciar o procedimento, já que assim a gente minimiza a tendência à aglomeração. A representação de uma análise granulométrica pode ser feita através de tabelas ou de gráficos. A tabela desse slide mostra o resultado de uma análise granulométrica fictícia. A primeira coluna expressa quais peneiras da série foram utilizadas. E aqui, para esse modelo de representação, a gente já tem a indicação de quais peneiras o material ficou retido ou não. E essa indicação é dada pelos sinais de mais e de menos. Por exemplo, a denominação menos 4 mais 6 significa que as partículas passaram pela peneira mesh 4 e ficaram retidas na peneira mesh 6. Na segunda coluna, temos o tamanho médio das partículas que ficaram retidas em uma peneira, relacionando à peneira que permitiu a passagem. E aqui, reteve as partículas. E aqui, estamos tratando o tamanho como o diâmetro como uma forma de unificar a dimensão característica da partícula, já que a nossa referência aqui são as aberturas das malhas das peneiras. Na terceira coluna, temos as massas retidas em cada peneira. E esses valores são usados para calcular os valores das colunas 4, 5 e 6. Avaliando a coluna de fração retido, teríamos 1,3% do material retido na peneira 6. 6,6% da massa retida na peneira 10, e assim por diante. Na coluna de fração retido acumulado, tomando como exemplo aqui a terceira linha, teríamos 21,1% da massa do material retido com um diâmetro maior que 1,4 milímetros dessa peneira para cima, já que o valor considera tudo que ficou retido dessa peneira para cima. E a fração passante, teríamos 78,9% de material com um diâmetro menor que 1,4 milímetros, e por isso passaram pela peneira 10. A representação gráfica mais usada, sem dúvidas, é a que relaciona as frações ponderais, que seria retido acumulado e passante, em função do diâmetro médio das partículas, ou, alternativamente, em relação ao diâmetro das peneiras. Então, a gente tem essa curva vermelha, que representa a curva de fração passante, e a curva com comportamento contrário, que é a curva em azul representando a curva de fração retida acumulada. A interseção desse gráfico ocorre na igualdade das frações, ou seja, em 0,5. Então, para esse exemplo, podemos dizer que metade das partículas possui um diâmetro em torno de 0,82 milímetros. Pernação ... ... ... ... ...